Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lash Prova, hoje eu vou trazer um modelo de base pra vocês É praticamente igual aquele modelo de base pirâmide, tá galera? Só que essa daqui é com mais paredes, tá? Como eu falei pra vocês, tem dois jeitos de você fazer essa base Tem aquele jeito mais simples que eu mostrei pra vocês da base pirâmide lá Que é com quatro paredes só, é dois tetos e mais duas paredes Ou então você faz essa daqui, galera, que eu vou fazer agora, tá? Lembrando que você precisa de um local plano, tá, tropa? Pra você conseguir colocar Tem ela também, salva no blueprint aqui, tá bom? Só que esse modelo aqui, galera, é um pouquinho diferente, tá, galera? O modelo já tinha antes, né, tropa? Que era esse modelo aqui, você colocava as fundações altas aqui Do lado dessa meia parede, né, galera? Dessas paredes de angular aqui Só que agora não dá mais, fica vermelha por causa da atualização, né? O jogo tirou isso daí, eu não sei porquê Porque atrapalha o jogo, eles não tiram, né, tropa? O bug que não atrapalha, aí você tem que tirar, né? Mas enfim, tropa, Lash sendo Lash Vamos lá, Platinobis Tem outro jeito de você fazer essa base com três paredes e três tetos, Platinobis Que é isso mesmo Vamos lá, então, vamos começar a construir a nossa base, tropa Bom, você colocou as fundações no chão aqui, Platinobis Lembrando que essa fundação já tá salva no blueprint, tá? E senha tudo 000 Bom, você vai colocar a meia parede aqui do lado, tá, galera? Do mesmo jeito que você fez naquela base pirâmica lá que eu tinha mostrado pra vocês Agora aqui você vai puxar a fundação alta Aqui em volta também Do mesmo jeito das outras bases, tá, galera? Todas as bases que você usa Esse tipo de bug pra você fazer a base Você vai precisar de outra conta, tá? Ou a sua conta aí, outra conta que você mesmo tiver Ou a conta de algum amigo seu, tá, Platinobis E vocês tem que tá em cal, tá, galera? Pra vocês conseguirem colocar isso daqui Aqui, tá, galera? Naquele modelo de base pirâmide Você não colocava esse meio teto aqui Essas meia parede aqui, lembra? O tetrangular Aqui nessa... Nesse modelo de base você vai colocar, tá, tropa? Lembrando que esse modelo de base é igual ao modelo de base pirâmide Porém Com muito mais teto Um muito mais parede, tá? Aquele outro lá era com quatro paredes Esse daqui é com seis, só Você vai aumentar duas paredes a mais Na verdade o outro era com três, né? Esse aqui é com seis É três a mais Colocar a fundação aqui em volta Só pra poder servir de guia, tá, galera? Depois você quebra de volta Aí com essa conta eu coloco o gabinete A outra eu coloco o teto Colocar bem... Num cantinho bem certinho Pra não atrapalhar Essa aqui é minha outra conta, tá, tropa? Essa é minha outra conta Eu vou colocar o teto E com essa daqui Eu coloco o gabinete Então eu clico no celular aqui Ao mesmo tempo nos dois celulares, tá, tropa? Pronto, coloquei Deu certo? Deu, beleza Pronto, agora essa outra conta Eu já posso tirar daqui Sai, sai Prontinho Pronto, agora se eu quebrar de novo O teto aqui, tropa Fundação, quer dizer, né? Coloco a fundação alta de novo Como eu falei pra vocês Aquela fundação baixa Só pra você vir de guia, né, galera? Pra não ficar vermelho o gabinete Pronto, aqui em volta Você vai colocar baú, tá? Do mesmo jeito que vocês fez Naquela outra base lá Você vai colocar baú aqui em cima Lembrando que você tem que colocar o baú antes, tá? Se você tentar colocar o baú depois Pode ser que não dê certo E você conseguir colocar Pronto Ah, aqui eu esqueci de colocar A fundação, galera, ó A fundação não A meia parede, né? E é aqui, ó Aqui vem uma outra parede triangular De teto duplo Aqui você coloca essa Calma aí, eu coloquei errado Pronto Ó, deu certo Vou colocar outra escada aqui também Acho que aqui onde eu fiz essa base, galera Uma das fundações vai ficar vermelha Dessa fundação alta Porque ela não tá bem plane, né? Aí eu vou colocar dois tetos já aqui E agora o terceiro teto, galera Olha só É três tetos, ó Lembra que na outra lá Era somente dois tetos, né, galera? E depois uma parede aqui Ou seja, era dois tetos E mais a parede Então seria três, né, galera? Três tetos ou três paredes Para que o cara raid a base E chegar no loot E essa daqui Ela é três tetos E depois mais duas paredes, galera Vai ficar uma dentro da outra Lembrando que dá pra você fazer ela Com mais ainda, galera Se você tiver outras contas Aqui pra mim ficou vermelho, galera Porque eu coloquei a base Num local que não é bem plane, né? Até parece, né? Que aqui no lago congelado É bem plane Só que na verdade não é, né, tropa? Não é bem plane, não Aqui na parte Nessa fundação que você vai colocar As suas bancadas, tá? Essa, acho que essa outra bancada Não vou conseguir colocar Por causa da, da, do, da Dessas meia paredes aqui, galera Esse tetos triangular ali, ó Só não sei se vai dar espaço Para colocar outro pra U aqui no meio, né? Deixa eu ver Eu acho que vai dar sim Dá sim, galera O certo é você colocar as mesas antes, galera Porque senão depois as mesas Sempre vai ficar vermelho Por causa desses tetos ali, ó Essas meia paredes Beleza Consegui colocar aqui Agora aqui vai ser a entrada Na sua base, tá? Lembrando que aqui você vai colocar Os baús também Eu vou colocar um baú aqui, ó Deixa eu ver se dá pra colocar depois Não dá, ó, tá vendo? Por isso que eu falo pra vocês Tem que colocar sempre um, né? Depois você coloca os baús Quer dizer, primeiro você coloca os baús Depois o teto Porque senão ele fica azul, ó Só que aqui ainda dá pra quebrar, né? Não vai quebrar todos Como tá no comecinho Ainda eu consigo arriscar de quebrar, né? Aqui você coloca um baú Aqui você coloca o outro E aqui você coloca o outro Lembrando, galera Esse modelo de base É praticamente igual o outro lá Da base pirâmide Só que esse daqui Ele é um pouco mais seguro, né, galera? Mais seguro ainda Esse é o modelo que eu uso Da base pirâmide Em servidor BLOD Ou servidor FURIA, tá? Servidor que tem mais Loot, né, galera? Olha o do Raid ali Aqui você pode colocar a sua cama, né? Ali você pode colocar mais baú também, tá, troca? Aqui você pode colocar uns baúzinhos também, ó Vou colocar mais dois aqui, né? Você vira ele Pra você dar espaço pra colocar o outro Beleza? Prontinho, ó Aí fica um, dois, três Aqui fica quatro, cinco, seis, sete baú, galera Só aqui, ó Fazer mais uns aqui Então aí você consegue construir normalmente as coisas, tá, galera? Não vai te atrapalhar em nada aqui Aqui você pode colocar um baúzinho pequeno também, ó Colocar aqueles itens da... Que fica no gabinete Tá, quando enche o gabinete É couro, peça, combustível Essas coisas assim Aí fica sete baú, galera E um baúzinho pequeno, né? Tem um baúzinho dali Também dá pra você guardar as coisas O baú grande Dá pra você guardar muita coisa nessa base, galera Muita coisa mesmo Então fica aí, literalmente, sete peças, né? Eu guardo sempre aqui, ó Peça um, peça dois Aí arma, roupa Bandagem, né? Que eu escrevo vida no baú Que é baú de seringa Bandagem Essas coisas assim, galera Prontinho E aqui é o baúzinho pequeno de madeira Que eu uso pra colocar couro, peça, combustível Essas coisas assim, troca o que vai no gabinete Coloca de volta a fundação alta Aqui, aqui eu não vou conseguir colocar Porque aí o terreno ficou Meio ondulado, né, troca? Mas lembra, galera Eu tô fazendo isso aqui só porque o terreno que eu construí Ficou no terreno errado, tá, galera? Não é bem plano Se você fizer no terreno bem plano Não precisa de você fazer esses meia-parede ali, tá? Tô fazendo meia-parede Mas faz de conta que é uma fundação alta normal Pronto Aqui, galera Desse lado de cá, ó Dá pra você colocar forja Dá pra você colocar mais baú também Se você quiser, tá? Aí, ó Dá pra você colocar baú também Só que daí você vai ter que ficar duas entradas na base Duas fundações que você tem que viver quebrando Mas isso aí se você quiser colocar, tá? Se você quiser colocar mais baú Aí você guarda muito loot Essas coisas Você coloca mais baú do lado de cá Eu não uso esse lado de cá, tá, tropa? Eu deixo sempre Simplesmente eu deixo ele sem usar Ele fica ali pra sempre E eu não uso ele, tá, tropa? Esse lado E agora aqui Fica as duas fundações Então uma fundação pra você entrar no loot normal E o outro loot pra você entrar no loot que tá escondido ali Um que você entra onde tá o gabinete E o loot E o outro, a fundação que você quebrar Você entra no loot, tá? O Os outros loots da base, tropa O loot que você deixa escondido Algum lugar ali Agora aqui, galera Aqui é onde você faz o bug, né? Aqui, pra gente Você vai precisar de duas contas também, tá? Uma conta você vai colocar Numa parede Lembrando, se você tiver três contas É melhor ainda Dá pra você colocar três paredes Uma dentro da outra, tá? Não é hack não, tá, pra gente Isso é bug Tem gente que tem três, quatro caras de hora Tem cara que tem cinco caras de hora Até hoje Acha que isso daqui é base feita por hack, né? Que é o famoso atrasado do jogo, né, tropa? Que não entende como é que funciona o lash O lash é cheio de bug, galera Cheio de bug, tá? E sempre vai existir esse tipo de bug aqui Porque se eles mexerem nesse bug aqui Acontece um outro tipo de bug E assim vai indo sucessivamente Então sempre que eles arrumarem um bug vai ter outro Então, galera Com essa conta aqui, ó Eu vou colocar uma parede em um local Em um teto E a outra conta eu coloco a meia parede no outro teto, ó Então com essa dali eu vou colocar aqui, tá? E com essa conta que eu tô aqui Eu vou colocar o teto aqui embaixo, ó Eu só tenho duas contas, tá, galera? Se eu tivesse três Eu teria colocado três tetos aqui, tá? Três paredes no caso Ó, tá vendo? Clica pra colocar os dois ao mesmo tempo E ficou duas paredes Uma dentro da outra, tá vendo? E eu vou fazer assim Em volta da base inteira, tá, galera? Vocês podem ver aqui, ó Fica literalmente uma parede dentro da outra Ó lá, viu? Ó, você consegue virar A outra fica normal Então o cara vem raidar Ele tem que raidar as duas paredes E depois três tetos Só pra vocês terem uma noção O quanto segura é essa base, galera É muito segura A tropa é um absurdo Essa base é um absurdo de segura Muito segura mesmo E aí depois dá pra colocar outro teto aqui também, ó Tá vendo? Então fica cinco teto E cinco paredes, galera Se o cara raidar pela lateral Se o cara raidar pela lateral O cara vai raidar as duas paredes Em volta E depois Os três tetos descendo Pra chegar no loot E se o cara raidar pelo teto Ele tem os dois tetos de cima E depois mais três tetos pra baixo Ou seja Não vai mudar nada Se ele raidar por teto Ou se ele raidar pela lateral É a mesma coisa, galera Vai raidar cinco paredes Ou cinco tetos Vai dar na mesma Não faz diferença nenhuma Mas a diferença, né, Pratina Se você deixar isso daqui de madeira Ou de pedra, né, Pratina Aí o cara vem aqui com bastão Um cara de raida Aí não existe base segura, né, tropa Você tem que não largar de preguiça também E farmar E upar isso aqui tudo pra titânio, bem É titânio, Pratina E outra Upar a fundação também, galera Não adianta você upar todos os tetos ali Tudo de steel Tudo de titânio E deixar a fundação de ferro O cara vem aqui com 30 C4 Se não me engano é 55 dinamite, né Você consegue raidar uma fundação de ferro Se eu não me engano, tropa E vai dar umas 20 C4 Ou 15 C4, não sei O cara raid a fundação de ferro O cara raidou a fundação O cara vai lá e pega seu gabinete Dá na mesa Então você gastou lute à toa Poder ficar upando o teto O paredes, essas coisas, galera Então tem que upar tudo Também Essas fundações que ficam aqui em volta Você tem que upar ela também Pra steel, tá Ou titânio Tá, tropa Se você upar, galera Pra vocês terem uma noção Se você upar 5 paredes 5 tetos ali Pra titano O cara vai gastar 50, tropa É, 50 Presta atenção, Pratina 50 50 Pomba mais forte do jogo Que é a famosa ciclonita Se você upar a fundação Pra titano O cara vai usar 50 É, ciclonita Então se ele raidar a fundação É 50 É, ciclonita Se ele raidar a parede É 50 ciclonita Se ele raidar o teto É 50 ciclonita Então não tem o que fazer, galera É 50 ciclonita Pra raidar uma base dessa E quem burro Que jumento que vai raidar Que platina anda Que vai raidar uma base Desse tamanzinho E gastar 50 de É, ciclonita, tropa Dá pra você raidar uma Uma base Não é nem base É uma mansão Dentro do leste, né Com 50 ciclonita, tropa O cara jamais vai ter coragem De gastar Numa base desse tamanzinho aqui, tropa Ainda mais se for num solo, né O cara tem que ser muito louco Da cabeça Poder gastar 50 ciclonitas Numa base desse tamanzinho, tropa É, lembrando, galera Agora eu vou ter um outro modelo De base aqui também, tá É o mesmo, lembrando, galera A fundação é a mesma, tá Você vai usar o mesmo A mesma lógica Pra você fazer essa base Só que se você não quiser Fazer bug, tá, tropa Se quiser usar somente A construção Não quiser fazer bug Esse tipo de coisa Que tiver com medo de tomar ban Essas coisas assim Dá pra você construir ela Só um pouco mais fraca, né Só que sem você usar bug, né, tropa Bom, o bug você vai usar De qualquer jeito, né, galera No caso ali do gabinete, ó Mas dá pra você fazer também, galera Tem como você colocar o gabinete aqui, ó Sem precisar de fazer bug, tá Tem como sim Só que daí você tem que diminuir um teto, né, tropa Você tira um teto Deixa só dois Aí tem como você colocar Só que aí fica menos seguro, né, tropa Só que se você tiver com medo de tomar ban Essas coisas, né Tomar ban de bug, essas coisas Tudo lex assim, né, tropa Então se você tiver com medo de tomar ban Dá pra você fazer essa base Um pouco menos segura, né Só que dá pra você fazer a mesma base É, no caso aí com dois tetos só E uma parede Só que sem usar bug, né, tropa Deixa eu fazer de novo aqui Coloquei Pronto Aí, ó Aqui ela vai ficar somente dois tetos, tá Só que pelo menos Ela não vai ficar Aquelas meia parede Uma dentro da outra, né, tropa Não vai ficar aqueles bug Muito na cara ali Porque tem gente que reporta, né, galera Achando que é hack Como eu falei pra vocês Tem cara até hoje Com 5k de hora Que os cara é literalmente Atrasado no jogo, tropa Os cara não entende do jogo Pronto, aqui Beleza Aqui, pronto Aqui é literalmente do mesmo jeito, tá, galera Daquele modelo de base Que eu tinha trazido pra vocês lá Aqui dá pra você colocar Bauzinho no meio também, ó Essa aqui é aquela base pirâmide, tá, galera Que eu mostrei pra vocês no vídeo ali Pronto Aqui você pode colocar forja também, ó Forja pequena Pode colocar geladeira Essas coisas assim Então dá pra você colocar Bastante loot, galera É muito loot mesmo Fica uma base literalmente Muito segura, tá Prontinho aí, ó E é isso, galera Aqui você pode colocar forja Galera, é simplesmente Um absurdo, tropa Dá pra você Com essas fundações aqui, galera Com essas fundações Dá pra você fazer Vários e vários modelos de base Pode fazer base pirâmide Pode fazer base quadrada Base pra PVP Base cofre pra guardar loot Esse tipo de coisa, galera Então fica uma base Simplesmente absurda De segura, tropa Simplesmente absurda, tá Aqui, se você quiser Colocar os dois tetos ali, né As duas paredes Uma dentro da outra Você pode colocar também Ou se você quiser Não quiser usar Esse tipo de bug, né, tropa Com medo de tomar ban Você só coloca as meias paredes Aqui em volta E contrai sua base normalmente, tá E aí pra você entrar na base Da mesma forma Você tem que quebrar a fundação, tá, galera Só que uma dica, tropa Tem muita gente que faz isso, galera O que os caras fazem? Vai sair da base Ah, eu vou ali só fazer Uma sala de cartão e já volto E deixa a fundação quebrada Né, aí o cara vem lá Raida duas portas O cara chega no loot Não precisa nem raidar a fundação Porque a fundação tá aberta Por quê? Porque o Platino é preguiçoso Em vez de fechar a fundação de volta Foi lá e deixou a fundação aberta Pensando que ia ser rápido, né E ia lá rapidinho Ah, vou só fazer a sala de cartão E já volto Aí eu tranco a base E aí justo nessa hora Chega alguém e raida a base, né, tropa E o Platino acaba ficando sem base Sem nada Então, é... Não arrisca não, tropa Não arrisca não Essa base é muito segura Mas você não pode dar bobeira, tá Se você der bobeira Você vai acabar perdendo sua base É isso, galera Aqui, ó Faz de conta que a base tá construída, né Só fazendo de conta mesmo, tá, tropa Não vou construir ela aqui Porque aqui você pode fazer a base Do jeito que você quiser O importante é a parte de baixo, né A parte que fica mais segura Mas então é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui, tá bom Comentem no vídeo O que você achou desses modelos de base, galera Dessas fundações aí Que fica muito apelão, galera Muito apelão mesmo Fica uma base realmente absurda De segura, né, tropa Então comenta aí no vídeo O que você achou desses modelos E o vídeo vai ficando por aqui Se inscreve no canal Deixa o seu like Valeu e tchau Obrigado Fui! Platin! Deixa o like, Platinó Trancou, entrou pra dentro Uh, pô Cabou, velho Isso pode ficar off Ninguém vai dar essa base, galera É muito segura pra atinar Mas é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Se inscreve no canal Deixa o seu like